Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock de São Paulo e também estudante de psicologia. Hoje, no Cada Casa Um Caos, a gente vai falar sobre um dos nomes mais conhecidos e respeitados não só no rock, mas na música mundial, um cara que soube trabalhar a estética somada com a música como pouquíssimos, o David Bowie. Dando uma geral, David Robert Jones nasceu em Londres no dia 8 de janeiro de 1947, filho da Margaret Mary Pegg, uma descendente de irlandeses, ela trabalhava como arrumadeira de cinema. O pai, John Jones, era oficial de promoções de uma instituição de caridade de Londres. Desde que ninim, o Bowie já era bem aparecido, gostava de cantar, dançar e causar. Perto dos 9 anos, já estava cantando em coral e era exemplo de aluno que sabia bem o negócio. A educação musical dele tinha muito de Elvis, Little Richard, Fats Domino, que é um pota de um cantor, compositor e pianista de rock and rambi, ele é demais, tocava e cantava muito, procure saber, Fats Domino. Bom, na adolescência ele estudou arte, música e desenho, arrumou umas tretas, a mais famous foi a com George Underwood. Nessa briga, o Bowie tomou um porradão, teve que ficar 4 meses internado e os médicos achavam que ele ia ficar cego de tudo. No fim, ele perdeu parcialmente a visão, teve que fazer uma cacetada de cirurgias e ficou com a pupila permanentemente dilatada. Pois é, aquele olho é dele mesmo, não tem nada de olho de vidro, essa história aí é lenda criada pelo homem do saco aí em parceria com a loira do banheiro. Essa condição chama midriase permanente e ó que dó, ela é super vista em bovinos quando eles estão a caminho ali do abate, rola uma pota descarga de adrenalina que os animais têm quando sabem que vão morrer e a pupila dilata nesse tanto. Bom, no fim, essa alteração da pupila virou a marca do Bowie, muita gente achava que ele tinha um olho de cada cor e a ironia é que o George e o Bowie viraram best friends. Inclusive, eles trabalharam muito tempo juntos, o George criou algumas das capas dos álbuns do Bowie, aos 15 anos ele montou a primeira banda, depois disso o reconhecimento foi só chegando mais perto, criou o Zig Stardust, personagem andrógeno e bissexual, lançou álbuns memoráveis, criou músicas que ficaram internizadas, compôs muito sobre isolamento, relacionamento, ganhou dinheiro, fez parceria, teve parceiros a valer na vida sexual, homem, mulher, vai que vai, e aí que a gente vai entrar. Em 1972, o Bowie disse que era gay. Em 1976, ele disse pra Playboy que era bissexual dizendo que tinha feito muito bom proveito desse feito. Ele disse ainda, acho que foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Mais tarde, o Bowie disse a Rolling Stone, em um livro sobre a vida sexual do Bowie, publicado em 2014, Tony Zanetta, ex-assistente do Bowie disse, quando nós estávamos juntos na cama, ele era mais sensual e narcisista, pra ele era tudo uma questão de ser adorado, eu não acho que o sexo importava muito pra ele. O Bowie já se roçou com a Susan Sarandon, também com a viúva do Charlie Chaplin, tem aquela história clássica, né, que a ex dele pegou ele na cama com o Mick Jagger, enfim, fato é que o próprio Bowie falava que arrastava e pegava geral. Um livro que causou foi o David Bowie A Life, escrito pelo editor da GQ Britânica, o Dylan Jones. Lá ele disse que o Bowie foi consumido pela dependência sexual e pelo pó. O livro afirma que o vício sexual do Bowie levou ele a dormir com meninas, só que assim, veja bem, leia-se, menores de idade, mas assim, bem menores de idade, também se envolver em orgias selvagens, declarou a sua bissexualidade como uma ereção permanente. O termo bissexualidade foi muito divulgado pelo Bowie, né, ele viveu numa época super homofóbica, deu a volta, casou com Angela Bowie, teve um filho, separou, casou com uma modelo, teve outra filha, enfim. O Bowie viveu até os 69 anos, morreu por causa de um câncer no fígado que ele lutou por 18 meses. A jornalista inglesa e autora de uma de suas biografias, a Leslie Ann Jones, escreveu Hero, David Bowie, disse numa entrevista pra BBC que o músico tinha optado por um suicídio médico assistido, porque já tava de saco cheio do câncer. Essa história aí é assim, o paciente pede pro médico uma dose letal do medicamento, isso foi no dia 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de completar 69 anos e no mesmo dia que ele lançou o seu álbum, o derradeiro, o Black Star. Bom, o Bowie aparentemente usou o Zig Stardust pra lidar com a sexualidade, enfim, bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, suas maneiras como a sexualidade humana se manifesta. Dá pra falar como anda a sexualidade das pessoas nesse momento de isolamento? Tanto pras que estão sós e pra aquelas que também estão acompanhados. Solta aí, acompanhados. Solta esse conhecimento, Mário Sérgio Picorelli, nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica. Luca, pessoal, um grande abraço. Muitas pessoas acham que falar sobre a sexualidade é falar sobre sexo, mas não é nada disso. Sexo, como diz Freud, é a forma da sexualidade se expressar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade. E a sexualidade influencia na boa saúde física e mental. Olha a importância do tema. Dentro desse formato, cabe a cada um de nós viver livremente a sua sexualidade. Seja ela heterossexual, homossexual ou bissexual, como é o caso do David Bowie. Respondendo a sua pergunta, Luca, eu só posso falar sobre a sexualidade no isolamento através da minha escuta com as pessoas. E eu consigo enxergar nessa escuta três grupos de falas. O primeiro grupo é daquelas pessoas privilegiadas em que o isolamento está produzindo descobertas importantes sobre si mesmos e sobre a sua sexualidade. Por exemplo, um homem que mantinha com outro homem um relacionamento escondido por 19 anos saiu barulhentamente do armário e se sente, segundo ele me disse, agora em paz. E ainda nesse grupo tem casais e pessoas sós que estão dando maior valor à intimidade perdida e aprendendo a se conhecer e a se valorizar. O segundo grupo, o isolamento produz uma espécie de negação que se traduz como a necessidade de gozar a qualquer preço. O que é isso? São aquelas pessoas que continuam a sair perigosamente para as ruas em busca de sexo ou contratando garotas de programa. Nesse grupo ainda tem até gente que fica em casa, mas a aventura da negação aparece através das redes sociais com imagens de felicidade e gozo, como se o isolamento fosse férias privilegiadas. No último grupo, eu vou falar do lado sombrio da sexualidade, que se restringe quando o isolamento faz aparecer questões internas ou da relação do casal que estavam sob um aparente controle e que se traduz em forma de ódio. Aí complica, né? Outro fator sombrio da restrição da sexualidade é a depressão da pessoa ou do casal. Uma mulher me disse, eu não aguento mais tocar no meu marido, tenho nojo. A depressão às vezes se expressa em forma de repulsa. Bom, é isso. O isolamento vai produzir muitas histórias. E para terminar, eu lembro que a saúde sexual é considerada pela OMS como um direito humano básico. Não deixe que ninguém roube a sua sexualidade. Um beijo para todos. It's a kind of a separateness. Isolation. Eu estava realmente empurrando em qualquer situação que eu pudesse, e bissexualidade foi um dos maiores taboos da época, e então foi algo que eu queria saber mais sobre. Quando eu estava fazendo os personagens em primeiros 70s, eu acho que foi um problema para mim, sobre se eles eram stage characters, ou recreating aspectos de minha vida e taking it on stage, ou se a coisa era evoluindo e eu estava voltando para a vida real. Então, até o mesmo tempo, a próxima vez, esse é o David Bowie, dizendo, tchau, tchau. E aí, curtiu? Então, comenta, compartilha, manda o link aí por WhatsApp para quem você gosta, para quem ama David Bowie, e óbvio, né? Manda aí a sua sugestão para a gente falar aqui no Cada Casa Um Caos. Valeu!